Bom, vamos lá, explicando aqui quais são as mudanças do Myers. Kit base do Myers de 4.2, ele passou para 4.4 metros por segundo no level 1, tá? Então isso é um pouco melhor. Aumentaram para 20 pontos o espreitamento máximo por sobrevivente, era 10. Então você pode stalkear mais um sobrevivente antes dele ficar vermelhinho, né? Ficar insugável. Diminuímos para 3 a exigência de espreitamento para chegar à maldade encarnada 2. Então você chega no level 2 um pouquinho mais rápido, tá? Era 5, agora é 3. Aumentamos para 1 o multiplicador de taxa de espreitamento ao espreitar de longe, que era 0,1. Então demorava muito para você espreitar de longe e agora é muito rápido, beleza? E uma das mudanças principais que mata o Myers é essa daqui. Diminuímos para 0,4 o multiplicador da taxa de espreitamento ao espreitar de perto. Era 1. Por que que isso aqui matou Myers? Você não consegue ficar stalkeando de longe, né? Contra os sobreviventes bons, atentos, eles vão ver que você está stalkeando eles e eles vão se esconder. Porque ele tem 493 estruturas para eles tirarem a sua visão. Então você é obrigado a chegar perto para stalkear. Eles te forçam a chegar perto para stalkear, né? Nisso você chega perto para stalkear eles e vai demorar uma eternidade. Porque se eles pegam uma pedrinha ou uma pallet, né? Que é... Sei lá, qualquer estrutura curta e fica rodando, 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 você não consegue stalkear. É obrigado a dar a gente dele. Então, isso daqui foi uma péssima mudança. Mano, isso aqui ferrou muito, muito o Myers mesmo. Aí, beleza. Fora isso daqui, ah, o Myers Basic Kit ficou até que legalzinho. Sim, ok. Mas o Myers Basic Kit, né? O Myers sem lápide, é uma merda. O Myers sem lápide é um dos piores killers do jogo. Para o Myers ficar bom, ele tem que ter a lápide roxa. Sem a lápide roxa, o Myers é um péssimo killer. Tá? Aí as mudanças nos complementos. Tufo de cabelo, que é o Adam de level 3 infinito. Aumentamos para 20 a exigência da maldade 3, tá? Era 10. Diminuímos para 50% a exigência da maldade encarnada. Era 100%. Então, isso daqui ficou melhor. Tá? Só que Myers com, né? Com o Adam de... Com o Adam que não seja lápide é uma merda. E o único diferencial dele vai ser que ele tem um exposed. Ele vai continuar sendo um killer M1. É isso. Ele é um killer M1, que derruba em um hit. E ainda demora, né? Ainda tem... Tipo, no começo ele não joga. É tipo um One. Ele tem que... Um One, no caso, ele tem que pegar um hit, né? E para pegar o poder. O Myers tem que ficar stalkeando. Agora ainda mais de perto aí. Enfim. Vai demorar mais. Bom. Lápide de Judith. Aumentamos para 20. A exigência de maldade 3 era 10. E pedaço de lápide aumentamos para 15. E a exigência de maldade era 7,5. Então, basicamente, isso daqui era 200% de exigência da maldade e virou 400. Esse aqui era 200 e virou 400. E a lápide aqui da roxa era 150 e virou 300%, tá? De maldade exigida para você pegar o level 3. Então, basicamente, os addons bons do Myers, né? O addon bom do Myers, que é o tufo de cabelo, e a lápide roxa foram drasticamente nerfados. Eu vou mostrar uma partida aí comigo usando a lápide rosa e o tufo de cabelo, né? Que é o level 3 infinito. É uma merda. Você não pega o level 3. Eu fiquei a partida inteira e não consegui pegar o level 3. E a lápide roxa demora muito. Eu tenho que ficar givando o sobrevivente porque eu estou perto dele. E eu não consigo stalkear. Ele pega uma estrutura e fica rodando. Então, tem que ficar givando ele e isso contra um SWF que está rushando gente, você vai perder. E que sabe que tem que entrar no armário e tudo mais. Você não tem muito o que fazer. Então, esse nerf aqui, na minha opinião, tem que reverter. Mano, volta para um. Não tem para que fazer isso aqui com o Myers. O Myers já não é um killer bom. Teve todos esses buffs aqui, beleza? Aí, pô, de 150% para 300% no melhor addon do Myers, que é esse aqui. Eu estava marcando errado. Pô, eu acho um esculacho, mano. Sei lá, bota 200% então, mano. Mas dobrar? Enfim, essa é a minha opinião aí. Para mim, mataram mais porque no base kit deixaram ele até que legalzinho. Com esse nerf aqui que ferra muito ele. Então, eu não sei até que ponto é legalzinho. Porque eu não joguei com o Myers basic kit. Mas o Myers basic kit não é ruim, tá? Podia deixar isso aqui ruim do mesmo jeito, tá? Se isso aqui continuasse do que era antes, o Myers ainda ia continuar ruim sem ser com o Lapid. Porque ele é um killer de early game ruim. O começo do game dele é ruim porque ele tem que stalkear. E o benefício é derrubar em um hit. É um estadão. Ele é um M1. Tem poder para, sei lá, anti-looping. É um M1, né? O seu anti-looping é teus mindgames. É isso. Enfim. Mataram o Myers e é isso, velho. Vamos lá para as partidas. Tu nem testou? O Myers level 3? Pô, acho que não preciso testar para saber que é uma merda, velho. Se os caras jogarem o básico, só não deixar o stalkear e fazer gen, eu não vou fazer nada, mano. Vai demorar muito. Eu ainda vou tentar encontrar o Ace. Ó, já encontrei o Ace. Já dei sorte de encontrar a minha obsessão. Insta. Insta eu vou ter Play for Food. Ó. Já tem o Insta. Mano, é a maior sorte de todos. Minha obsessão nasceu no God Spawn. Não tem... Não tem coisa melhor. Situação melhor. Stalkar ele, porque de longe é bom, né? Esqueci. Não ia mudar muita coisa. Tem que chegar perto dele para pegar stack de qualquer jeito. Se eu ficar stalkeando de longe, eu não vou chegar perto dele, né? Eu não posso ficar stalkeando de longe. Tem que chegar perto para pegar os stacks. Pega o Chase, pelo amor de Deus. Tá, olha o tantinho que vai subir. Agora vai subir rápido até, porque está no level 1, né? Level 1 é bem rápido para subir. Ah! Ah! Agora foi um genio. Tá. Aqui até agora está normal. O bot... O bot não conta, velho. Vou tentar ignorar o bot. O bot não sabe fazer a parada certa. Mano, olha o tantinho que está subindo. De perto. Por causa dos 200%. Olha aquilo. Mano, não sobe. Eu vou pegar e depois se poupar 10, gente. Eles zerfaram todos os armas de matar. E o tufo de cabelo. Eu vou pegar e depois se poupar 10, gente. Mano, eu não vou pegar nunca, velho. Essa aqui vai ser uma partida de stalk, ó. Vai ter que ter um bot aqui para me ajudar mesmo, velho. Tá ali, gente. Estou nem perto, velho. Tá na PTB de Myers? É? Nerfaram o Myers, ou, Lu? Eu estou testando. Não sei por que ele nerfaram o Myers, velho. Mano, olha isso. Não sobe, velho. Mano, não sobe. Meu Deus, velho. Não acredito? Pois acredite, velho. Eu não vou conseguir pegar o level 3 nessa partida. E olha que está com o bote ainda, hein? Porque exatamente aqui. Caralho, que susto. Basicamente, dobraram a quantidade que você precisa pegar. A Lápide era 200%, agora é 400. O Tufo era 200%, agora é 400 também. E a Lápide Rocha era 150%, agora é 300. Demora para pegar o level 3. Esses dois Adams úteis aqui é 800% de maldade. A mais, se vejo, 400. E de perto demora para stalkear. Só compensa de longe. Mas como é que eu vou stalkear o cara de longe? Tipo, eu tenho que chegar perto. O cara roda uma pedra e olha o tantinho que eu stalkeio. Olha lá, não sobe. Tipo, não faz sentido de perto não stalkear. Ou seja, é impossível. Esses anos aqui não dá mais para pegar o level 3. É impossível. O Adam roxo já está ruim. Se tirar o infinito já não pega mais rápido? Tá, mas esse Adam roxo só compensa se usar o infinito. Não faz sentido usar esse Adam roxo sozinho. Se você for usar uma Lápide sozinha, tem que ser a roxa. Quarto salto para a próxima partida? Então, velho. Isso. Ó, de longe. Ah, de longe stalkeia. Só que, porra. Se o cara vier, é só ele se virar e ir para o outro lado do gen. Moleque, poupou os 5 genes. Eu não consegui. Eu não vou pegar o level 3, tá? Talvez eu pegue nessa palha. Se ele ficar aqui, eu pego. Essa palha é ruim. Dá para ver ele. É, ele vai deixar eu pegar. Se ele não deixasse, eu acho que eu não ia pegar. Tá, de longe pega, ó. Não dá mais para stalkear ele. Não vai, velho. Tem a impressão que o bagulho não sobe. O bagulho vai fugir todo mundo. Eu não vou pegar o level 3. Eu vou porque os caras é brother. Estão deixando. Mas se eles quisessem, eles já teriam fugido, já. Não dá para stalkear ele. Não dá para stalkear ele também. Eu não vou pegar o level 3. Moleque, eu não vou pegar o level 3, viado. Inacreditável. Inacreditável. Eu achando ele, fazia a festa. Até isso, mataram. A lápia de roxo agora é 300%, mano. E de perto... Tipo, mano, tipo assim, o cara bota a lápia... Eu boto a lápia de roxo. Se o cara pega aquela pedra e fica girando, girando, girando... Eu tenho que guivar ele, porque não sobe, mano. Tipo assim, antes você stalkeava de longe. Demorava. Agora é mais rápido. E de perto demora para porra. Mano, demora muito de perto. Mataram o pobre. Também nos ímpar aqui no Irmão Meyers, velho. Nossa, que lega da porra, velho. Oxi! Mano, olha a demora, velho. Olha a demora para stalkear, mano. Olha isso. Não stalkeia. Olha o tanto que sobe. Mano, e eu estou com a roxa, não é nem a rosa. Olha isso. Mano, é só o cara fazer isso aqui, literalmente. Moleque, não sobe. Imagina se eu estivesse com a rosa. Olha lá. Mano, a rosa é injogável. Você não pega o level 3. A roxa já está uma merda. Mano, olha a rosa é injogável. Mano, olha a rosa é injogável. do que contra a bot. A Double Rosa, 800%. Eu vou pegar em 3 partidas. Relaxa. Fica 3 partidas para pegar o level 3. Eu sei que essa mudança venha. Tomara que não venha, mano. Se ele rodar isso aqui, não tem o que eu faço. Não sobe. Debroche. Olha que demora, velho. Com a roxa só. Ele saiu da pallet. Que agonia esse lag, né, velho? Pô, a PTB tá uma merda. Só tem o seu drone na NA ou na Europa? Isso aqui é NA, eu acho. Depois eu volto e boto... Não, não vou nem testar a rosa, mano. Se a roxa tá demorando assim, imagina a rosa. Mano, olha isso. Grudado. Não sobe. Olha o tantinho que sobe grudado. Moleque, é muito ruim, velho. Enquanto os sobreviventes com menos gente, tu não joga, velho. Não dá pra ficar stalkeando em loop, olha. Não compensa, mano. Quatro? Talvez dê pra matar quatro. Só que assim, né? Você tem que conseguir pegar o level três. Dá pra matar três se você jogasse muito, muito certinho. E aí, mete o cerrato. Sabe gravada? Com certeza. Já jogou com a velha do cachorro? Já, bacana. Ah, então... O galo ficou bem merda, velho. Acho que dá pra matar quatro, sim. Não nessa aqui, né? Se eu tivesse feito tudo certinho, dava pra matar quatro. Eu stalkeei muitos outros, tá ligado? Se eu não tivesse stalkeado tanto, se eu tivesse stalkeado certinho, dava. Mas se você controlar certinho, igual você controlava antigamente, dá. Tadinho do Myers, velho. Tadinho do Myers, velho. A quantidade necessária pra pegar o stalke é foda, mano. E aí, Dark Pirit? E aí, Tolaut? Acho que você deveria stalkear de longe. É melhor aqui em Chaser. Ah, mas... Teoria sim, só que na prática não é assim que funciona. Como é que eu vou conseguir stalkear de longe se tem 397 estruturas pro cara tirar minha visão? Eu começo a stalkear ali naquele gerador. O cara troca a posição do gerador e eu não consigo mais. Se eu chego perto dele, ele vê, ouve meu raio de terror e se esconde. Aí eu tenho que chegar perto. Mataram essa lápide infinita? Mataram. Eu vou tentar com essa aqui de novo. E olha que eu tava com deadlock, tá? É, só que sem lápides. Quando tá com lápides, esse efeito de 4.8 sai. E com lápides com 4.8 e play for food ainda, aí eu desculacho, né? Ah, eu tenho que achar a minha obsessão. Se eu não achar, eu tenho que transformar alguém na minha obsessão. Nemesis. Ah, esse aqui é o Ace, só que não é o Ace que eu preciso. Ó, level 1 não influencia. É rápido do mesmo jeito. Aí tipo, pode falar, ah, mas a lápide roxa agora dá pra matar 4. Porque antes não dava. Só que a play da lápide roxa não é que você quer matar 4. A play da lápide roxa é... A play da lápide roxa é você... Matar 1 no máximo 2, entendeu? Assim, tirar alguém do game rápido. Pra você jogar um 3x1. Pronto, forcei. Perde. Estalquei de longe. Pode ser stalkeado de longe, eu tenho que pegar stack, não adianta. Se eu ficar stalkeando de longe, ele vai pegar muita distância, eu não vou chegar perto. Vou pegar stack de play for food. O cara pode. Não, a Huberna sai de brincadeira, ele tá deixando porra. Pode. Ars tá bom? Infelizmente não, bacana. Eles tão com bote ainda, tá? Mano, de perto não sobe, mano. Peguei ali. Nossa, se ele rodar essa pedra aqui, futeu mesmo. Ai, droga. Tipo, ó. Como é que eu vou stalkear de longe? O cara se esconde. Não tem como stalkear de longe. Aí, beleza. Vou tentar pegar alguém desprevenido no gen. Ó, de longe. O cara tá de brincadeira. O cara tá de brincadeira. velho. O Bernas não era pra ter morrido aqui não, tá? O cara veio pra esse armário aqui, velho. Em vez de vir desse aqui, mano. Tá bêbado o Bernas. Tem um palito. Tem um palito. A galera ia ficar rodando isso aqui, mano. Tem pallet Caso eu pego o level 3 Nossa, ele se matou Meu Deus É, não Myer's Base Kit está melhor Mas com os melhores Addams As Lapid está muito Até com o Tufo, mano O Tufo está podre O level 3 infinito, está ligado Tipo, buffaram o Base Kit Legal, só que os melhores Addams Dele foram nerfados Isso aqui é foda, está ligado Se fosse pouco nerf Ok, mas foi dobro, mano Muita coisa Ai, ele viu, mano Olha lá, tipo, não dá para estar o que é de longe O cara vê, mano Não dá para estar o que é de longe E aí Onde? Claro Onde? 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 Perfeito. Meu Deus, ele não pulou a pallet infinitamente. Caralho, Wister, tu tá troll. Eu ia matar ele, mano. Que isso, viado? Tá doido? A opção sumiu de matar. Apareceu o kill, apertei, só que desapareceu na hora. Que como é o Michael Myers? Que isso, cara? Tô testando o quê? As lápides. Double Eerie no Myers, horrível. Esquece. É 800%, moleque. Moleque, eu fiz o teste aqui, jogando com um bot ainda. Chegou, popou todos os genes, abriram os dois portões e eu não consegui pegar level 3. Ué, opa. Coisa boa, velho. É, tipo assim, a lápide rosa era 200% a mais, né, de stalkear. Agora é 400. O level 3 infinito era 200, agora é 400. O bônus 2 é 800% a mais. E o... A lápide roxa era 150%. Agora é 300%. Que demora pra pegar o level 3. Assim, tipo assim, dava pra stalkear até um limite de 7,5. Agora é 15. Então dá pra stalkear a mais. O máximo de stalke do sobrevivente agora é 15, tá ligado? Não é 7,5. Dobrou isso também. Então basic kit tá melhor. Antes, com a lápide roxa, você só podia matar 3. No máximo. Se eu jogasse certinho, tá ligado? Sempre matando quem tava full stalkeado. Agora dá pra matar os 4. Se você matar quem tá full stalkeado. Só que não compensa, mano. Porque demora muito. A parada da lápide roxa não é você matar os 4, tá ligado? Se matar um muito rápido ali e ficar forçando os cara a entrar no armário, tá ótimo, velho. Sim, mano. Tem que segurar até a alma do cara, viado. Um grande foda-se poder matar os 4 com a lápide roxa agora. A antiga era ainda melhor. O Myers normal sem esses alunos tá pica? Não, mas não o Myers. O Myers é bom, mano? O que que mudou aqui no Myers? Cadê aqui, ó? Aqui. Aqui. Se inscreva no canal.